O juiz de Santa Catarina, Tiago Fachin, preso nesta terça-feira, dia 23, durante uma operação do GAECO, foi solto e deverá cumprir uma série de medidas restritivas. O juiz atuava em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio do Núcleo de Comunicação Institucional, informou que foi homologada a prisão em flagrante do magistrado. O processo tramita em segredo de justiça e maiores informações sobre o caso não foram divulgadas. Geandro, para a RWTV Alto Vale, passa aqui. E aí 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 E aí